Nesse vídeo eu viajei pra comemorar meus 25 anos, foi uma longa viagem, fui à praia e fiz passeios insanos. Já deixa o like aí, porque tá começando uma viagem com o Lipão. E bom galera, vai começar a nossa viagem, já tô pronto, olha só, tá aqui no meu quarto. Essa bagagem aqui, essa mala eu vou despachar, essa mala aqui eu vou levar dentro do avião, tá? E mano, olha só, tô bonito aqui pra viajar e tudo mais, nem parece que eu nem dormi pessoal. 3h20 da manhã e já é o meu aniversário pessoal. E pela primeira vez vocês vão ver aqui no canal um vlog das férias do Lipão. Então vamos nessa pessoal, que o meu voo é cedo tá? Rapaziada, tô chegando aqui no aeroporto e olha a hora ó, 4h05 da manhã. O meu voo pessoal é só às 5h30, mas tem que chegar antes né, vocês estão ligados que tem que chegar antes aí, pra não ter problema. Vamos chegar aqui, estamos aqui no aeroporto de Curitiba. E agora eu vou pegar um voo até BH, até Belo Horizonte, mas não é Belo Horizonte o meu destino final. Eu vou pra um outro lugar, só que BH é minha conexão. Então, vem com o Mano Lipão. Lança um bigodão ó, não esquece. Fala aí galera ó, acabei de chegar no meu destino final, eu fui pra BH, fiz uma conexão e agora eu cheguei em Recife pessoal. É meu aniversário e eu vou curtir minhas férias aqui em Recife, em Maragogi. Então eu tô aqui esperando chegar as minhas bagagens né, a minha mala e a mala dos meus pais. E daí a gente vai lá pra Maragogi que fica umas 2h de carro daqui. Galera, depois de uma longa viagem, eu acabei de chegar no meu destino final. E galera, eu tô aqui em um resort sensacional. Tem uma praia aqui ó, só pros hóspedes aqui do resort. Olha isso mano. É uma praia muito top. Tem um monte de cadeira ali que a gente pode ficar deitado ali, curtindo um pouco da praia. Olha aqui o resort como que é galera. Sente a vibe do resort. E sabe o melhor de tudo? Tem comida à vontade 24 horas por dia pessoal. Ó, basicamente galera, esse aqui que é o resort. Olha só os coco aqui pessoal. Mano, o que mais me chamou a atenção? Tem comida à vontade 24 horas por dia. É um resort all inclusive que eles falam. Então a gente toma café da manhã, a gente almoça e a gente janta aqui nesse resort. Olha as piscinas aqui rapaziada. Mano, eu nunca comemorei meu aniversário em grande estilo igual esse ano. Esse ano eu posso dizer que eu tô comemorando meu aniversário em grande estilo. Cara, a vibe é muito legal. Eu vou fazer passeio de buggy, vou em piscinas naturais. Vou trazer todo esse conteúdo aí pra vocês aqui do canal, tá? Vou mostrar um pouquinho do que estão servindo aqui no lanche da tarde. Saca só. Mano, é muito louco porque tem comida aqui 24 horas, tem sorvete à vontade. Eu posso chegar ali e pegar um sorvetão, mano. O que eu quiser, a hora que eu quiser. Eu posso pegar um, dois, três, quatro, cinco sorvetes. Mano, o negócio aqui é insano. Pra criançada, também tem um monte de topogã ali. Sente a vibe do lugar, mano. Galera, eu tava aqui passeando e olha esse pé de banana que eu encontrei aqui. Eu acho que é um bananal isso aqui, velho. Olha o tamanho disso. Parece o asa de um pavão, velho. Ó, a galera tá ali jogando um tênizinho brabo. Mano, aqui em Alagoas, aqui em Maragogi, ó, são exatamente cinco da tarde, pessoal. E já tá quase anoitecendo, sabe? O dia já tá acabando. E daqui a pouco já anoitece, daqui uma meia hora. Aqui anoitece muito cedo. Aqui no meio do hotel, no meio do resort, tem essas passarelas aqui, essas pontes. A vibe desse lugar aqui é muito linda, galera. Lá no fundo, nosso hotel. Esse lago. Queria muito fazer um passeio de lancha aqui. Eu acho que ia ser sensacional. Muito lindo, galera, muito lindo. Ah, moleque! Tô com o meu pai, com a minha mãe, as pessoas que eu mais amo na vida. E tipo, o meu maior presente, galera, além de estar aqui passando, comemorando meus 25 anos com o meu pai e com a minha mãe, que são, de fato, o meu maior presente, me orgulho muito disso, tô muito feliz. E além deles, galera, eu fico muito feliz em saber que tem milhões de pessoas que me acompanham todos os dias, o carinho de vocês aí, sem dúvida, o carinho de vocês é o meu combustível. Valeu demais, pessoal, pelo apoio aí de anos. É nóis! Olha que dia lindo, pessoal! Tô começando aqui o meu segundo dia de viagem e, galera, vou fazer um passeio de lancha aqui pelo Caribe Brasileiro. Aqui em Alagoas, Maragogi, aqui a galera fala que é o Caribe Brasileiro. Meu pai e minha mãe já estão ali na frente já, ó, já estão ali com a rapaziada ali, já estão andando ali e tudo mais. E a gente vai fazer um passeio de lancha, rapaziada. Agora a gente vai ter que chegar até a nossa lancha. Esse passeio de lancha a gente vai fazer só nós três mesmo, eu, meu pai e minha mãe. Meu pai já tá ali, ó, no meio da água. Só que, assim, de manhã a maré baixa muito. Então a gente pode chegar até no meio. Olha, galera, ali no fundo. A água vai até o joelho. Então, galera, não é fundo, tá ligado? Não é fundo. É bem raso. Cara, que bagulho absurdo, mano. E é muito lindo aqui. Olha as palmeiras lá no fundo. Olha o tanto que eu já andei, galera, da praia. A gente tava ali e já tô aqui no meio. E a água tá até o joelho. Rapaziada, já tô aqui no barco. O motor tá funcionando. Olha que insano, galera. Só que tá balançando bastante aqui porque a gente tá saindo. Começou pra valer o nosso passeio, gente. Passeio de lancha aqui por Maragongivas. Galera, o barco acabou de parar ali pra gente andar aqui no meio do mar. E, mano, dá pra ver os peixes aqui. Ali. Olha só, galera, os peixinhos andando ali. Mano, aqui é muito lindo. Só tem que tomar cuidado que tem essas pedras aqui, né? Aí depois a gente vai em algumas outras piscinas naturais. Galera, olha isso daqui, ó. Eu tenho um pãozinho aqui, hein? O tanto de peixe que vem aqui, ó. Eita, ele tá me mordendo, tá me mordendo. Olha que bonito, pessoal. Mano, sensacional, galera. O peixe aqui na minha mão, velho. Voltamos aqui pra lancha, rapaz. Rapaziada, do nada, tô aqui andando de jet ski, ó. Mano, olha que da hora, velho. Eu tô pilotando um jet, mano. Que da hora, velho. Olha isso, mano. A gente tava lá, tô aqui sozinho no meu jet. Aluguei pra dar um rolê por 15 minutos de jet ski. Mano, surreal, velho. Não vou filmar muito, porque eu vou dar uma curtida aqui, tá? Mas olha que louco, mano. Cara, que legal, mano. Sensacional. Vamos lá, galera. Ah, moleque! Segura! Pessoal, tô começando aqui mais um dia. Ontem a gente fez um passeio aí de barco, como vocês viram. E agora eu tô aqui num bug, pessoal. Olha só, tô aqui num bug. O motora tá ali, ó. E a gente tá aqui na cidade de Maragogi conhecendo. A gente vai fazer um passeio agora de bug em algumas praias. Vai ser bem legal, tá, galera? Ó, eu tô um pouco de lado aqui, porque eu não posso mostrar meu pai e minha mãe pra vocês, tá, galera? Porque eles são muito famosos. Mais famosos do que eu. Então, ó, deixa o like aí, tá? Pra um dia, quem sabe, vocês conhecerem eles aí, ó. Rapaziada, ó, a gente já fez um passeio aí, já, a gente já andou um pouco, tudo descabelado. E agora a gente parou aqui pra tirar algumas fotos. Olha que lugar lindo, galera. Lá no fundo tem um monte de coqueira, né? Umas palmeiras. A gente passou ali numa casinha, nem mostrei, pra comprar uns biscoitos também, que é típico aqui da região. Mano, as belezas naturais aqui do Nordeste é maravilhoso, galera. Muito lindo, vale muito a pena. Se você tiver a oportunidade de vir, venha conhecer. Amanhã quarta é o nosso último dia de viagem. E aí eu volto na quinta, né? Pra gravar os videão pra vocês aí, voltar à rotina. E aí, rapaziada, eu tô de volta aqui no bug. Agora sim, o passeio tá começando aí, ó, pra valer. Saca só essa trilha. Bom, galera, a gente acabou de sair aqui do bug. Bugão ali atrás, ó. Bravo! E, mano, agora a gente... Caraca, que lugar lindo, mano! Caraca, esse lugar aqui é fantástico, mano! E, galera, como eu falei antes, a maré, ela sobe muito no final do dia. Depois do meio-dia, uma da tarde, a maré sobe muito. Agora, ó, a gente tem que caminhar até lá na metade pra conseguir chegar no mar. E depois, na metade da tarde, a água vem até aqui, ó. Até aqui. Isso eu acho muito louco, mas sente a vibe desse lugar. Mano, olha isso! Minha mãe tá lá, ó. Se vocês querem ver tanto a minha mãe, ó, tá lá de costas, ó, tirando foto. Meu pai tá lá no bug. Vou caminhar um pouco aqui, tirar algumas fotos. Me siga no Instagram, tá? Lipão Gamer, me siga lá no Instagram. Bom, gente, acabei de sair lá daquela praia. E agora a gente está aqui no pico mais alto aqui de Maragogi. Na verdade, tem várias cidadezinhas do lado, né? São vários povoados, pelo que o bugueiro tava me falando. E agora a gente tá aqui em uma região, galera. Um mirante que dá pra ver. Mano, essa praia maravilhosa! Olha isso, gente! Mano, muito lindo! Deixa eu subir aqui. Olha isso, galera! Ó, galera, esse daqui é o nosso bug, ó. Grande bugão! Bugão do seu Elias, o brabo, azulzão. Esse aqui é o famoso bug do GTA, né, galera? Ó, Igreja de São Bento. Vamos ver aqui, ó. Sítio Arqueológico Histórico. Igreja de São Bento. 1643. Caramba, velho! Faz muito tempo, ó. Alagoas, ó. A gente tá em Maragogi, no estado de Alagoas. Maceió, aqui, ó. Agora, galera, eu vou voltar lá pro resort. E agora a gente vai descer, hein? E aí, galera? Ó, minha barba até cresceu, mano. Cê é louco! Gente, tá começando aqui nosso último dia de viagem. Hoje, galera, eu não fiz muita coisa, não fiz nenhum passeio. Hoje eu só fiquei aqui pelo hotel mesmo, descansando. Ó, aqui tem umas redes, né? Tem umas cadeiras. Eu fiquei deitado em um sofá que tem ali no fundo. Fiquei deitado um tempão ali. Dormi a tarde toda, galera. Agora são, basicamente, 4h30 da tarde. Daqui uma hora, mais ou menos, já começa a anoitecer. Aqui anoitece muito rápido. E olha só, galera. Dia 18 de maio. Amanhã eu já tô voltando pra Curitiba. Aqui tá um calor absurdo, galera. Tá tipo assim, 30 graus. Hoje tava 30 graus. E lá em Curitiba tá fazendo tipo 4 graus, 5. Eu já tô me preparando aqui psicologicamente pra enfrentar o frio do sul. Mas pelo menos deu pra dar uma escapada aí do frio por alguns dias. E aí, quem que é o Fábio? Quem que é o Lorenzo? Você? E aí? Vocês são fãs do canal? Assiste tudo? Que legal, meu. Vamos tirar uma foto depois. Bem legal aí. Galera, acabei de descer do Tirolesa. Aqui do Salinas, mano. Os filhos do dono ali me acompanhavam. E aí eu desci junto com eles. Mano, foi muito legal. Eu acho que eu vou tacar agora o momento que eu desci do Tirolesa. Então, taca aí, produção. Olha isso aqui, rapazer. No meio do lago. Que show, mano. Que show. Meu, foi muito legal a galera Tirolesa, velho. Tudo que é bom dura pouco. Tô de volta em casa e tô finalizando esse vídeo. De onde eu comecei a ir? Aqui no meu quarto. Inclusive, galera, eu tô pensando em fazer um tour pela minha casa. Aqui pelo meu apartamento. Eu acho que eu não mostrei pra vocês ainda. Mas olha só. Aqui é o meu estúdio, que vocês já conhecem. Vindo pra cá, é meu quarto. Olha só. Aqui tem um quadro meu. Com o meu antigo carro. Olha só. Spoilerzinho aí pra vocês. Uma foto da minha formatura. Olha só. Fiz faculdade, me formei. Tem muita coisa que vocês não sabem, né? Meu banheiro. Eita, não vou dar muito spoiler, não. Então, se esse vídeo tiver muitos comentários aí, muitos pedidos, eu posso fazer um tour completo aqui pela minha casa pra vocês, tá? E olha só meu bigodão, mano. Eu, mano, acho que ficou estiloso, galera. Só o bigode e o cavanhaque. Sem deixar do lado. O que vocês acham? Vou lançar o estilo no GTA Lipão Bigodão. E tem que ser Lipão Bigodão na vida real. Ficou estiloso. E, galera, muito obrigado a todos vocês que acompanharam minha viagem de férias aí. Foi incrível. Eu voltei muito mais empolgado, muito mais motivado pra trabalhar, pra produzir os conteúdos pra vocês. Foi muito bom esses dias aí de descanso. Mesmo assim, o canal continua tendo os vídeos, né? E fiquem ligados aí, gente. Porque eu posto dois vídeos todos os dias. E não quero ver ninguém perdendo. Ative o sininho aí. E bora aí rumo aos 11 milhões e meio de inscritos. Tá bom, gente? Muito obrigado aí pela força. Fiquem ligados que vai ter mais viagens esse ano. Muitas novidades. E é isso, tá? O laicão aí. Um abração, um beijão. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL